Hoje eu vou testar os poderes do Ben 10 aqui no Minecraft E irei lutar contra vários mobs muito poderosos Então bora lá fazer esse experimento Pra essa jornada eu estou levando apenas dois Omnitrix O Omniverse E o Super Omnitrix Que na minha opinião é os dois Omnitrix mais fortes que eu tenho Pra lutar contra os mobs mais fortes do Minecraft eu vou precisar de algumas coisas Muitas plantas amarelas e vermelhas Diamante Tá, eu precisava fazer essa piada E um pouco de água Agora eu vou fazer um portal para outra dimensão Eu preciso fazer esse formato Colocar uma ponte de água infinita E jogar um diamante E o portal foi criado Bom, é melhor ir rápido Meu Deus Eu estou em outra dimensão E é esse mundo que eu vou explorar hoje Bom, já vou explorar essa torre que tá aqui na frente Eu acho que o Xame é um bom alien Beleza, aqui já tem bastante zumbi Eu acho que vai ser bem tranquilo derrotar eles Quebra o spawn E bora subir mais um andar Uh, aqui já é um pouco mais difícil, hein Já era Mais um Ah A cada andar vai ficando cada vez mais difícil É, aqui Aqui já tá muito difícil, galera Tá, aqui já tá bem difícil Beleza, mas já passei de mais um andar Tá, aqui é cheio de esqueleto chato Pronto Agora eles vão pegar fogo aí Porque eu sou o Xame É o bom que eu já jogo fora esses itens aqui Que eu não vou usar Aqui em cima tem o boss E ele é muito poderoso Talvez vai ser melhor Com o alien um pouquinho mais forte Ai, já tem invadindo aqui Tem coisa invadindo aqui Beleza, feedback Tá, o feedback é bem forte Eu consigo levar eles praticamente no hit kill Bora subir pra enfrentar esse boss Tá, é Nossa, o feedback é muito forte, galera Meu Deus, olha isso Eu tô arrebentando o Lich Nossa, é Mas o Lich dá muito dano Dá muito dano Dá muito dano Ai Oi Só tô Não, ele tem duas vidas Toma, 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 toma Toma, toma, toma Nossa, tem que tomar cuidado Que o Lich tem duas vidas Caraca Nossa, esse bicho é forte, cara Eu subestimei o Lich Não, ele tem mais vida Ele tem mais vida Beleza Tá quase Tá quase Caraca, eu subestimei o Lich E eu quase perdi Olha o pouquinho de coração que eu tenho Bom, mas a primeira torre já foi feita Essa torre aqui tem um Minotauro Acho que vai ser um ótimo desafio por Nomossauro Não, mas o Nomossauro Eu já vou chegar quebrando isso daqui mesmo Oh, aqui tem um mob diferente Tá, eu não entro aqui direito não Acho que não vai ser bom ir de Nomossauro não Ah, então bora de quatro braços Porque ele vai Ah, aqui é tipo um labirinto Que tem que ir passando Oh, esse daqui é da hora Eu acho que aqui é o último andar Eu acho que esse daqui é o último andar E eu vou encontrar o Minotauro Tá, e aqui que dá o Minotauro mesmo Caraca, me dou muito dano nele Beleza, quatro braços versus Minotauro Oh, o que que é isso? Oh, ele tá super rápido Tá, mas o Minotauro não vai aguentar não Eu sou, até porque eu sou quatro braços É, essa aqui foi uma luta bem fácil Por quatro braços Até agora eu não tive nenhum desafio Mas eu sei o mob que pode me dar trabalho E esse mob fica aqui Eu acho que o Hatch vai adorar lutar contra a Naga Bora lá Beleza, esse mob aqui eu sei que é forte Eu sei, nossa, eu não arranco nada de vida Eu sei que isso daqui vai me dar um trabalhão É, eu não arranco nada de vida da Naga Se bem que ela também não tira nada de vida meu Na real, acho que vai ser uma luta até que tranquila pro Hatch É, se acertar na cabeça dá muito dano Caraca, que da hora Eu não sabia disso Nossa, ela já tá pequenininha aqui É, já era, Naga Você não aguentou Com o Tigrão aqui Isso daqui foi bem fácil Talvez no Weir Guest Esteja um desafio que ele já tá atacando Meu Deus Vai enfrentar ele Eu vou precisar de um alien que voa Então eu vou de friagem Vamos quebrar todos os spaws antes Nossa, vai ser muito esqueleto aqui Meu Deus Tá, aqui já tá um pouco mais difícil, hein Nessa ocasião eu vou precisar do Friagem Supremo Tá, agora sim eu tô forte Tá, eu sinto que a batalha aqui não vai ser fácil Meu Deus, eu sabia Tá, aqui é onde tem os bichos mais fortes A torre do Weir Guest é insana Nossa Senhora Meu Deus, é muito mob Tá, tá muito difícil Tá muito difícil aqui Beleza, mais um andar já era Nossa, tem muito bicho aqui Cara, socorro Olha que confusão Tá, vou ter que virar Super Supremo Ai Como Super Supremo eu não tô tendo muito trabalho Até porque eles tão tomando um hit Nossa Aqui é cheio de slime, galera Cara, eu não consigo quebrar Tá, vamos renovar minha picareta Ai, não tá indo Beleza, eu vou conseguir quebrar o último Eu consegui quebrar o último Quebrei todos Tá, agora é só derrotar eles Caraca, que andar difícil Tá, agora é só o Weir Guest Tá, ele tá bem aqui Vamos lá Vamos Weir Guest Você não vai fugir Cara, eu acho que ele vai tomar só um tapa Não, ele é forte Beleza, ele é bem forte Tá, ele tá tomando Pô, meu ataque de fogo faz muito efeito nele Toma Beleza, já era, já era, já era Já era, derrotei o Weir Guest Esse foi muito difícil, mas eu derrotei Precisei usar a minha forma Super Suprema ainda Eu assumo que esse daqui foi insano Mas bora pro próximo Como o próximo é o Yeti Nada melhor do que o fogo fato Vambora lá Beleza, Yeti Você não vai aguentar aqui o fogo fato Meu Deus Ele tem muita vida, tá Ele tem Ele é forte Eu vou precisar da minha forma Suprema também Beleza, fogo fato Supremo Tá, com fogo fato Supremo Ele já não aguenta muito não Mas ele me arremessa pra longe Eu não tô conseguindo chegar perto Tá, mas tá uma batalha até aqui de boa contra ele Tá, Yeti Você está quase sendo derrotado Nossa O filho dele Calma Já era, o filho dele é menor Filho dele é menor Consegui derrotar os dois Yetis Eu nem sabia que eu tinha esse poder Melhor parar antes que eu vou parar lá embaixo E esse daqui vai ser meu maior desafio O bicho mais forte dessa dimensão Pra lutar contra a Hydra Eu vou usar o Enormossauro Bora lá, Hydra Essa daqui é a batalha de gigantes, hein Tá, ela não toma quase nada de dano Ah, e também não dá muito dano no Enormossauro Então vai ser bem de boa essa luta Nossa, mas olha isso, mano Que batalha épica Hydra versus Enormossauro E o Enormossauro tá solando a Hydra, cara É, eu solei a Hydra Ainda tem esse ovo dela Eu vou tentar pegar ele É, não dá pra pegar o ovo dela Oh, peguei sim O que é isso aqui acontece? Ah, tá, não é nada Pô, só me decepcionei Pô, mas é melhor eu voltar pra casa, né Esse mundo aqui é bem bizarro Vamos embora Cara, mesmo com todos esses desafios Eu ainda não tô satisfeito Então eu tive uma ideia E já tô vendo alguém que pode participar dessa ideia aqui Pablo Pablo Opa Mano, você quer ficar mais forte? Ah Muito mais forte mesmo E testar todos os seus poderes? Pode ser, por quê? O que você quer fazer? Tô bem aqui e me segue Só isso Ai, meu Deus Só me segue Só me segue Pra conseguir fazer o que eu quero Eu tenho que vir aqui no meu baú E pegar alguma coisinha que eu sei Ah, sabia que tinha Agora eu transformo isso daqui E faço isso Pablo, vem aqui e me observe Que você vai entender tudo agora Bora Eu vou voltar pra trabalhar Falou, mano Não, 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 não Vem aqui, vem aqui Vamos lá, vamos lá Você é mega forte Você não é um encarador? É Vamos lá É, vamos aí, vamos aí Cara, o que tudo indica O portal tá aqui Ah, tô vendo Você é louco Vamos entrar aqui dentro Aqui é o portal secreto Ah, não Para de ser sem graça Vai, vamos descer Uh Pablo Achamos Achamos algo interessante, hein Beleza Só procurar agora Pablo Eu encontrei Pablão Olha aqui Tô aqui no portal Ai Eu também tô aqui, velho Ô, louco Então, só vai ser colocar isso daqui, ó Deixa isso aí Beleza, Pablão Que hoje nós vamos zerar o Minecraft, moleque Pula Tchau Vamos lá, Pablo Você está pronto? Tô preparado Mas a primeira pergunta é Como a gente sai daqui? Com algum ar na que voa Ou não Ai, ai Beleza Às vezes acontece isso, tá entendendo? Mas eu já peguei meu ar na que voa Não, eu vou ir no raiz, sabia, mano? Como? Ah, você não vai fazer Ele fez ponte, cara Ô, primeiro eu vou quebrando os cristais, beleza? Beleza, beleza Ó, quebrei um, dois Ô, dá pra quebrar com os poderes de Omnitrix Os cristais E aí, Pablo Você tá conseguindo quebrar as coisas? Porque eu tô quebrando tudo aqui já Então, mano Já foi Já foi? Beleza Ai, falta dois Falta dois na real Beleza, Pablo Quebrei o último Agora eu vou pular aí com um alien muito poderoso de forte Eu acho que eu vou pular de diamante Beleza, Pablo Tô chegando Vem, vem, vem Vamos amassar ele Vem, vem, vem Vem, vem Cadê tu? Tô aqui, tô aqui batendo no Ender Dragon Ai Ah, mano Ah, o problema é que ele fica fugindo muito, cara Vou jogar um enderpew nele Nossa, cuidado Você vai jogar um enderpew nele, é? Eu ia tentar Eu ia tentar Eu só vou esperar mesmo ele descer, mano Como eu vou jogar um enderpew nesse bicho? Ai, ai Ô, cuidado pra gente não se bater Beleza Bate, 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 bate Ah, peguei um pouco Você quer ver ele ser derrotado na próxima? Duvido, velho Vai Aqui Ah, aí você apelou, cara Não pode, não? Não Nossa Beleza, já que não pode Eu vou pegar então de novo aqui o diamante Aí, aí Ele tá descendo, ele tá descendo Mano, pior que ele tá soltando muito desse negócio aqui, cara Vai, vai Bate, bate, Pabllo Ah, me tira, cara Não é possível Nossa, esse cara tá de brincadeira com a minha cara Não é possível Aí, ele desceu, ele desceu Ele desceu Agora, agora já era Agora já era Agora já era É isso Ô, Pabllo Os poderes do Binance é tão forte Que a gente conseguiu, tipo Zerar o Minecraft Você tem noção disso? E não levar dano, tá? Porque eu não levei dano algum Ah, eu levei um pouquinho Eu pego o XP aí também Não quero pegar tudo não Pegou? Eu peguei, mas Aham Ah, beleza, então Bom, Pabllo é isso Vamos voltar pra casa Que a nossa missão está completa Bom, Pabllo é isso